Chico Xavier era cego de uma vista que ele cuidou durante 60 anos, sem reclamar. E certo dia estava com Arigó, cuja película de sua vida será lançada ainda no próximo mês. E o doutor Fritz, incorporado em Arigó, disse, eu opero seu olho agora e você fica bom. E o Chico disse, não senhor, não quero. Esse olho é uma dívida kármica. Eu usei mal a minha visão e vim com ele para me purificar. Se você me cura, a dívida continua e vai aparecer numa outra doença. Como eu já estou acostumado com a minha cegueira e a minha dor, eu prefiro continuar com ele. E morreu com o olho doente. E eu vi lá em Congonhas, o campo, quando visitei Arigó, no dia 5 de janeiro de 1961, ele atender uma pessoa que estava com uma unha encravada. Uma unha encravada foi lá para Arigó arrancar e ele fez. Ele fazia todo o bem. Atendeu mais de 2 milhões de pessoas de uma a uma. E desencarnou vítima de um acidente de automóvel quando ele estava dirigindo em alta velocidade. O carro chocou-se com uma árvore e ele voltou à vida. Então, nós somos autores da nossa vida. Desejo deixar como mensagem. Semeiem. Semeemos. Claro, eu também desejo semear. Mas guardando a certeza de que, mesmo que a semente caia no solo ingrato, entre pedras, entre cardos, no meio de sarça, se uma delas, uma, germinar, ela nos devolverá muito mais do que todas aquelas que nós atiramos ao solo. Isto é, façamos o bem.